É isso mesmo, Haroldo, no início da tarde dessa quarta-feira, uma chuva com fortes ventos aconteceu aqui no município de Cacoal e com isso deixou estrago em alguns lugares. Um dos locais afetados foi justamente a ONG Vira Lata, Vira Amor. Vamos conversar aqui com a Angélica Tavares, ela que é a supervisora do Gatil. Angélica, como é que foi essa situação? Vocês estavam aqui no momento? Como que tudo aconteceu? Então, alguns voluntários do Canil já estavam aqui no momento. Eles viram na hora que começou a ventania, que começou a jogar as telhas para fora do abrigo. De imediato, eles já começaram a realocar os animais e desligar a parte elétrica do abrigo, por medo de algum choque, alguma coisa, ou estregasse algum aparelho que a gente tem. Então, assim, já foi sublocando eles. A chuva molhou grande parte das nossas coisas. Graças a Deus, nenhum animal ficou ferido nessa situação. Mas a gente teve muitos ambientes que ficaram não habitados, porque a gente teve que realocar os animais, porque a gente sabe que vai ter alguns ambientes que se chover hoje à noite, se chover mais tarde, vão molhar, vai ter o lugar dos gatos que vai ficar todo encharcado, dos cães também vai ficar todo encharcado. Então, a gente sublocou eles entre aqui ainda, mas a gente ainda está vendo a possibilidade de levar eles para lá, desde temporários, que são casas de voluntários, que já ajudam a gente, porque os nossos animais normalmente estão em tratamento. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem que não é porque a gente não pode levar os cães e gatos para qualquer lugar, é porque eles estão em tratamento e a gente tem que manter o tratamento deles. Nessa situação, com essa forte chuva que teve, os mantimentos deles, alimentos, medicamentos, isso foi afetado também ou não? Graças a Deus, não foi afetado de forma... porque a gente guarda as rações em ambientes de plástico, todos lacrados, para evitar que algum animal também venha e mexa nas rações. Porém, a gente vai precisar de mais rações, como a gente está sempre pedindo, a necessidade dos animais sempre a gente precisa. Mas, graças a Deus, pela rapidez dos nossos voluntários, muitos documentos que a gente tem, a gente não foi tão prejudicado pela rapidez dos nossos voluntários em realocar as nossas coisas. Nessa situação, vocês tiveram um prejuízo até um pouco grande. Vocês estão precisando de apoio da população, dos empresários, para que esse prejuízo seja, de certa forma, reparado? Então, a gente precisa muito da ajuda da população, porque como o nosso ambiente foi afetado, a gente vai precisar fazer uma reforma no telhado do abrigo. Então, assim, foi orçamentado que talvez fique em 6 mil reais essa manutenção que vai ter pelos desgastes, pela quebra de madeira, quebra de telha. Então, assim, a gente precisa que alguém venha fazer. Então, assim, a gente pede para a população que possa estar ajudando com o material, indicamento de pessoas que possam ajudar também na mão de obra. Então, assim, e esse valor de 6 mil reais que, infelizmente, no momento, o abrigo não dispõe. O abrigo tenta sempre... Essa semana a gente vai ter um bazar, no final de semana, inclusive. A gente faz os eventos para a gente ter um dinheiro para pagar pelo menos um medicamento que talvez a gente não ganhe de doação. Mas ações como essa da natureza, infelizmente, não estão previstas no orçamento. Então, a gente pede que a população entenda a nossa parte e colabore com a gente. Porque, assim, a gente faz de tudo pelos nossos animais, né? Mas, infelizmente, tem coisas que a gente não consegue. As pessoas que queiram fazer doações, existe algum telefone para contato, um local para que elas possam deixar também essas doações? Então, a gente, nas nossas redes sociais, mantém sempre o abrigo Vira Lata, Vira Amor, no arroba no Instagram. A gente divulga as nossas contas. A gente tem conta no Banco do Brasil. A gente tem o nosso Pix. A gente tem QR Code. A gente tem alguns voluntários que ficam. A gente disponibiliza alguns voluntários já nas próprias redes sociais. No Facebook também a gente divulga. Daí, podem ter contato com a gente. Nas veterinárias parceiros, que a gente sempre tem. Então, uma clínica parceira, uma pet shop parceira que a gente divulga, vocês podem ir lá conferir. Então, eles já têm um contato direto com a gente. Eles vão passar um telefone para contato com a gente. Daí, então, assim, vai direto nas suas redes sociais ou com um veterinário. Que eles vão passar certinho. Porque os outros podem ser, infelizmente, que aconteça alguma fraude. Alguém querendo se aproveitar da situação, que já é lamentável, para fazer um golpe, infelizmente.